Então vamos começar aqui, Star. O que nós vamos ver hoje? Vocabulário of the Geometric Shapes. Então vocabulário das formas geométricas. Então vamos começar com uma nova forma geométrica, New Geometric Shape, que é essa forma, aquela mais conhecida, que é o quadrado, certo? Em inglês nós vamos ver que é square, square, ok? Flanen, Flanen, seria achatar, certo? Flanen. Então, o que a gente pegando esse quadrado aqui e achatássemos ele, ele ia ficar mais na horizontal. E aí ele vai mudar de nome, ele vai virar uma nova New Geometric Shape, que é o retângulo. Ret, aqui significa quatro. Quatro ângulos. O que seriam ângulos? Quatro ângulos são esses cantinhos aqui. Então, quatro ângulos retos. Por isso, ó, ret, de reto, porque é um ângulo reto. Ele faz aqui e faz aqui. Nem todo objeto, nem toda forma geométrica vai ter um ângulo reto. Esse objeto aqui, ele tem ângulos retos, ok? Aqui, um ângulo, dois, três, quatro ângulos. Por isso, retângulo, em inglês, rect angle. Rect, rect angle. Rect angle. Rect angle. Aqui temos quatro ângulos retos, ok? E se a gente pegasse o square, o quadrado, e colocasse ele em três dimensões? Three dimensions. Nós teríamos um New Geometric Shape, uma nova forma geométrica. Em português, nós chamamos de cubo, ok? Cubo, porque ele tem um quadrado em cada canto. E ele pode ser visto de qualquer ângulo, por isso ele está em três dimensões. Nós chamamos de cube. Note que não muda muito do inglês para o português. Troca o O pelo E, só que vai mudar bastante a forma de falar. Cube. E se a gente pegasse esse quadrado aqui, vamos pegar o quadrado, vou botar aqui, e tirasse esse ângulo, o que ia acontecer? Esse ponto vai ligar nesse. E aí nós teríamos uma nova forma geométrica. Você consegue já imaginar qual é a forma? Nós temos um triângulo. Por que tri, ó? Triângulo. Ele é triângulo porque ele tem três ângulos. Por isso, triângulo. Em inglês, triangle. Triângulo. Triângulo. Também três ângulos. Mas nós podemos também ter quadrados, só que com mais um lado. Então, o que a gente vai ter aqui? Um pentágono. Pentágono significa algo que tem cinco lados. Um lado, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pentágono, porque ele tem cinco ângulos. Um ângulo, dois, três, quatro, cinco. Por isso, um penta significa cinco títulos. Por exemplo, quem gosta de futebol. O Brasil era pentacampeão. Quando era pentacampeão, ele tinha cinco títulos. Pentágono. Penta. Em inglês, pentagon. 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 Ok? Pentágono. Agora, a gente pode também ter um objeto parecido com esse, só que ele tem mais um lado. Esse geometric shapes é o hexágono. Você, por exemplo, gosta de futebol. Ah, nós somos hexacampeão. A hexacampeão significa que temos seis títulos. Ok? Hexágono. Porque ele tem cinco lados. Um lado, dois, três, quatro. Desculpe, seis lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantos ângulos ele tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis ângulos. Por isso, hexágono. Hexágono. Vamos ver uma nova forma. O círculo. Essa é uma forma que é bem diferente do square. Ela não tem cantos. Certo? Em inglês, esse geometric shape is circle. Circle. Flanen. Se a gente pegasse o círculo, né? Pegasse esse círculo e achatasse ele, ele ia virar uma forma. Essa forma seria o oval. Certo? Oval. O que que você vai anotar em inglês? Que oval, a escrita é exatamente a mesma escrita. O que que vai mudar a pronúncia? Vai mudar a pronúncia aqui, ó. O-val. Percebe que o som mais forte é no-val. Aqui é o contrário. O som mais forte é no-o. O-val. 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 Certo? Então, aqui é um som mais forte, mais fechado. Não é o-o, é o-o, mas fechado. O-val. Certo? Se a gente pegasse o círculo, né? Esse círculo e colocasse ele em três dimensões, que a gente conseguisse ver todos os lados dele, né? Nós teríamos um, uma esfera. Em inglês, sphere. Sphere. Uma dica, pessoal. O F, muitas décadas atrás, quem vê filmes antigos pode ver, o F, ele era representado pela letra P e H. Então, você, por exemplo, encontrava nas placas de farmácias, farmácia, mas com PH. Então, no inglês, continua sendo, ó, sphere, tem o som de F. Só que, pra nós, a gente transformou PH em F. Então, se eu penso em lembrar disso, você já sabe a forma. Agora, tá faltando três formas finais ali. Tree, geometric, shapes. Smith, sim, está faltando. Então, essas aqui são bem fáceis, né? Estrela, ok? Em inglês, star. Diamante, que em inglês é diamond, né? Diamond. E temos também a forma coração, que é heart. Tanto o coração de carinho, quanto o coração de órgão, né? A gente tem parte que faz a nossa pulsação, que mantém o nosso corpo vivo. É o heart, ok? Então, tá. Aí, pessoal, a gente tem aqui as formas que foram aprendidas nessa aula, né? Circle, cube, diamond, heart, hexagon. Deixa eu só botar um pouquinho pro lado aqui. Hexagon, oval. Temos também. Botar aqui pro lado. Pentagon, 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 rectangle, sphere, square, star, triangle. Nós temos também essas formas aqui. Aqui é um resumo do que a gente viu na aula, ok? E aí, vamos lá. 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 Obrigado.